Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, pessoal sejam todos bem-vindos, finalmente vou poder colocar as minhas mãos no ralo, aquela franquia que já foi pro ralo e dessa vez parece que o ralo é infinito. O jogo apareceu no ano passado muito próximo do lançamento do Xbox Series X e a Microsoft foi ridicularizada pelo que apresentou, o jogo acabou virando um meme por conta do temido macacão do X, a Microsoft prometeu dar uma repaginada no jogo, atrasou o seu lançamento e agora finalmente ele está liberado para o Insider e a gente vai testar aqui no Xbox Series S. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop se for comprar um super computador para rodar o ralo infinito em 8K, Amazon se você for comprar um console de nova geração, Xbox Series S, Xbox Series S ou qualquer outra coisa que você for comprar na Amazon. Você vai estar ajudando o canal, façam suas orações para os deuses dos videogames e vamos torcer para que o ralo infinito seja um grande jogo. Vamos lá, testar o game. Então vamos lá pessoal, mais cedo eu acabei entrando aqui nesse console do jogo. Não consegui jogar porque a beta tinha horário estipulado para você poder jogar. Então hoje é o último dia, dia 3, de 14 às 18 horas. Eu fiz apenas um teste aqui no exercício de armas e cara, eu vou colocar aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Porque eu me senti jogando o Medal of Honor, sei lá, do PS1. E isso é muito triste porque o ralo é uma franquia que tem 20 anos, é uma franquia que inovou o mundo dos jogos de tiro em primeira pessoa, porém que para mim ficou preso no tempo. E vocês podem ver como está o jogo aqui no Xbox Series S rodando em 1080p, provavelmente. E você vê a qualidade gráfica desastrosa, pelo menos aqui. É lógico que isso aqui pode ser só, sei lá, um teste pisonho que eles colocaram aqui no jogo, não deram nenhuma atenção para isso. A gente vai ter que ver como é que está a gameplay. A gente tem uma de colisão de tiro terrível. E eu espero que isso aqui não represente o jogo em si. Agora que está liberado, eu vou poder finalmente testar esse multiplayer do ralo. Que é uma franquia que eu gostaria de conhecer a história, porque a galera fala que tem uma história muito boa. Só que eu acabei me interessando muito mais pelo Halo Wars, que é um jogo de estratégia mais nos moldes do StarCraft, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui no multiplayer. Então tem aqui Big Team Battle, Preview Social Arena. Vamos testar primeiro aqui contra os bots. Porque eu estou jogando no controle, não sei jogar. E para a gente dar uma analisada melhor em como é que está a construção dos cenários e tal. Sinceramente, eu acho que a franquia do Halo, na minha opinião, merecia muito mais do que virar um jogo de serviço. Um jogo que vai ficar aí infinitamente. Os caras criando conteúdo genérico infinito. Eu acredito que vai ser assim. Eu espero de coração estar completamente errado. E que seja algo maneiríssimo e inovador. E principalmente que eu goste, para que eu possa jogar, tirar aquela má impressão que eu tenho da franquia. Porque eu tentei jogar o Halo 1, na época, achava interessante. Tentei jogar os outros também. Depois que saiu para o PC, o Halo Reach e tal. E todos eu achei muito ruim. Bom, entrando aqui, já deu para perceber que a coisa não é tão feia assim, né? Parece até que está... Está até bonitinho, né? Está um CS, mas que diabo é isso? CS é mais bonito, né? Vamos lá. Um monte de robô na favela. O que é isso, cara? Eu pensei que o cara fosse meu amigo. Estava de azul ali, eu atirei nele só de onda. Eu morri para o bot. Tá, então eu tenho que matar todos os bots. Tem ali escoltar. Sandro Gamer. Não, então é... Eu achei que fosse contra bot, mas... Ah, não. O cara é bot mesmo. Só que ele voa, né? Meu Deus do céu. Bom, no controle é realmente difícil, né, cara? Eu não sei como é que as pessoas conseguem jogar. Essas coisas no controle. Mas falando da construção... Eu vou ficar fugindo aqui da... Porra, de novo, cara? Caralho, o maluco botou um... Uma porra do escudo. Rolou por cima do escudo, cara. Nossa, os efeitos sonoros são incríveis, né? O que que eu faço aqui com as outras coisas? Abaixo, pula. Atira. Vamos lá, meus amiguinhos, bots. Será que esses caras são bots mesmo, cara? Comportamento incrível da Yami, matando várias vezes. Deve ser bot mesmo essa porra. Ó, tu vê ali que tá um... Eles... Pelo menos parece, né? Que teve uma melhora na iluminação do jogo. É foda que o multiplayer, ele não representa... Ele não representa a qualidade gráfica da campanha, né? E o que mais me interessa no ralo... É de fato a... É de fato a campanha do jogo. Só que o multiplayer aqui, pra ser honesto... Ai, caralho. Caralho, que barulho irritante esses. A corridinha... A corridinha do... Do boneco ficou a lá, grande battle. Então, talvez você jogando isso aqui... Porra, cara. O boneco fica pulando pra um lado e pro outro. Eu não consigo jogar essa porra no controle, cara. Uma desgraça. Talvez você jogando esse multiplayer aqui no teclado, no mouse... Fique maneiro, né? Não sei quanto tempo eu... Eu aguentaria jogar isso. Porque eu, sinceramente, não gosto de multiplayer. Mas não tá... Ruim, não. Tá melhor que o CS, cara. Caralho, vai ficar puta agora. E agora? Com quem que eu vou mexer? Com os caras do... Hallow do CS. É, não sei se é bot mesmo essa porra. Eu sou idiota, não consigo jogar. Eu não sei se tá botando quantas pessoas, então, aqui. Mas, galera, não tá... Tá ruim, não. Tá com uma jogabilidade bem responsiva. Tá bem... É, tá bem responsivo de se jogar. Parece que é o Medal of Honor mesmo do PS1. Tá maneiro. Vamos lá. Vamos sair aqui. Tentar botar contra... Capturar a bandeira contra bots adversários. É bot mesmo essa porra. Eu que sou ruim mesmo. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Tô entrando aqui agora na partida contra as pessoas. Ou seja, o resultado vai ser... Muito pior, porque eu acredito que elas sejam melhores que os bots. Mas, por enquanto... Eu tô até gostando do jogo. Eu achei que a jogabilidade... Tá bem... Legal. Provavelmente eu não vou jogar esse multiplayer. Mas... Se comparando com... Sei lá... CS... Essas... Valorantes. Essas merda que tem aí. Pra mim é tudo igual. Não faz diferença nenhuma. Mas... Eu achei... Tá bacana. Vamos lá. Agora... Agora contra pessoas na mesma fase, né? Achei que pudesse ser numa... Outra fase. Olha o meu grupo aí. Meus espartanos. Até que tá bonitinho o gráfico agora, né? Não entendi porque eles não deram aquela... Atenção pra aquela parte lá do jogo, né? A câmera voadora é suprema, né? No ralo, né? É porque o... A câmera do boneco... O cérebro dele tem estabilização de... De... Imagem. A galera que é fã do ralo fala isso mesmo. Tem estabilização o ralo. O que é isso, cara? Foda-se você. Eu posso pular mesmo? Então tem um... Posso pular e sair voando. Foda-se. Tem uma pegada meio... Quake. Quake 3 Arena com a Real Tournament. Né? Então, olha. Cara, realmente... Se testando assim... O controle tá bem maneiro. Tá muito responsivo, assim. Tá bem... Tá bem... Bacana, né? O cara tava o quê? Tava... Tava carregando ainda ele, né? Eu queria ver outras fases, né? Pra gente ter... Caralho, não dá. Qual é o que dá o porradão? Só querendo saber qual é o que dá o... A cotovelada que mata. Os caras não morrem com tiro, mas morrem com a cotovelada. Deixa eu ver qual é. Ah, esse aqui. Né? Então, pô. Se os caras fizerem um trabalho... Bacana na campanha... O que eu não gosto muito do ralo é esse sistema aqui de tiro. Os tiros parece que não... Ele não tem força também. É uma foda. Mas, porra... Se os caras fizerem um trabalho maneiro... A campanha pode ser que seja uma campanha maneira, cara. Que é o que eu acredito que a franquia mereça, né? Pô, essa arma aqui é uma bosta que eu troquei. Vou pegar aí o super escudo do... Do X. Pega aí, maluco. Kappa 3? 3 Kappa? Porra. Não dá. É muito difícil jogar no controle, cara, isso aqui. Eu zerei o Resident Evil... Jogando no controle... Mas não tem comparação, né, cara? É diferente. Cadê o cara? É diferente você jogar um jogo... É... De multiplayer... Que você jogar contra o zumbi do Resident, né? Tem muita gente que joga aquela... Aquela... Aquela Pri... Vitalino... E joga pra cacete. Porra, é bizarro ela jogando no controle. Aqui, pelo jeito, eu não tenho assistência, não. Pelo menos eu... É, eu não tô sentindo... Não sei como é que eu boto esse escudão aí do X. É, a arma tem um recoilzinho. É... Isso aqui também, eu não... Se eu falar disso aqui, ó... O boneco fica parado. A porra fica parada... Caralho, que estaticamente, né? Será que você consegue... É tipo... Vire estátua. Estalta. Mas isso aí, os caras vão falar assim... Não, é porque eu... Porra, o braço do... O robô do Master Chief, ele... Ele é todo motorizado. Então o cara consegue ficar parado. É tipo a... É o bioma, né? É a... Gravidade do... Do Returnal. Mas... Isso aí, foda-se. Isso aí incomoda você voltar. Aí quando você bota lá, ele balança. Ele volta no mesmo lugar. Pfff, pfff... Jogos padrão. É em primeira pessoa. Aquela porra, né, cara? Sei lá. Pelo menos ele... Não é tão fantasioso assim... Bem, cara, um monte de robô... Porra, correndo na favela. É... Não é tão fantasioso quanto aquelas porra de... De... Valorante. Né, o... Naquele outro também da... Da... Blizzard. Como é que se abaixa aqui, cara? Ih, caralho! Eu vou me matar. Mas eu me matei. Como é que se abaixa? Ele não se abaixa não. Ele é muito grande pra se abaixar, né? Verdade. Melhor que não tem aquelas poderzadas. Mas os caras botaram... Um... Um escudo, né? Escudo que hoje em dia tem no... Escudo do Frifas. Os caras botaram o escudo do Frifas aqui. Porra, cara. Toma, seu merda. Ah lá. Dei logo a minha cotovelada na cara dele. Pra matar ele. Bom... Vamos ver aqui se eu consigo jogar... Outra fase. Cara... No PC... Pô, é uma... Uma acessibilidade muito grande, ó. O cara tá aqui me matando aqui do lado. É... É uma acessibilidade muito grande. No PC e no Series X... Pô, em 4K. Deve tá bonito. Deve tá bonito aqui. O gráfico da multi, cara. Deve tá bonito. Vamos testar aqui outra fase. Vamos lá. Como é que eu faço pra calar esses caras, mano? Será que eles tão me ouvindo? Provavelmente não, né? Então deixa eles falando aí no fundo. Eles não tão me ouvindo porque eu não tô falando do videogame, né? Bom, vamos ver isso aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, essa fase aqui tem até os carrinhos, né? Porra, como é que eu faço pra calar esses caras, mano? Configurações. Áudio. O jogo tá meio bugado aqui, né? Desativado. Chat por voz. Pronto. Consegui tirar a voz deles, né? Bom, aqui já dá pra gente perceber que o gráfico é complicado, né? No Series S. 1080p. Nada se mexe. Né? Parada... Caveira, né? Caveira. Vamos lá. Tá aumentando o som aqui, mano. É, eu não posso reclamar do gráfico do jogo. Tanto jogando a versão mais básica dele, que é a do Series S, né? Mas me parece que as texturas tão... Porra, o cara virou e me matou ainda. O turcoman. O foda é que você jogar no... Jogar no... Teclado e no mouse também, você fica melhor. Mas os caras também ficam melhor, né? É uma foda. Eu vi muita gente falando das texturas e tal. Que estavam lindonas no... Caralho, é... De novo, cara. Meu algoz aí, turcoman. O boneco dá um pulo desse daqui com armadura de 50kg. Engraçado que quando ele pula ali, ele parece que pula muito mais alto do que eu. Será que tem algum botão pra dar aquele pulo altão? Ah, quando a gente bota pra correr, aparece esse vento aí, né? Deixa eu tentar subir no carrinho. Bom, é... Bom, é... As paradas são... A gameplay aqui me parece... Como todo jogo de primeira pessoa, né? Totalmente limitado, ó. E voa com a arma na mão. Caralho, o que que é aquilo ali voando? Uma barata? Isso, cara. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. O pessoal fala... Que as campanhas... O que sempre me afastou do ralo? O que é isso, cara? Ah, a barata me mata, dê... A kriptonita. O que você me afastou do ralo? Foi essa gameplay aqui. É... Sei lá. Uma gameplay que não me prendeu igual um Call of Duty 4. Não me prendeu igual um Battle 4, um Battle 3, um Battle Company. Bad Company. É... E tantos outros jogos. Em primeira pessoa. Então, isso aqui sempre me afastou. Essa gameplay... Simples. Porra, tu... Parece um jogo... Parece, sei lá... Warface. War... Warframe. Não ia ficar parado aqui, ó. Olha lá. Isso aí. Eu não... Eu não consigo achar isso aqui... Maneiro. Bacana. É... Parece que eu tô jogando o jogo do passado. O passado. É... Mas... É... Eu sempre quis saber a história do jogo. Saber se a campanha... Tem... Tem uma história maneira. Porque... Eu lembro de ver o Zangado falando que a história do jogo era incrível, né. Eu, quando joguei o Halo Wars, eu achei muito interessante. Achei bem maneiro. Até porque a... A Blizzard acabou com... Com... O StarCraft. Então, achei... É... Legal. Mas é um tipo de jogo também que não pega mais hoje em dia, né. E eu não posso pedir que os caras transformem o Halo no... No Halo Wars. E aquele primeiro e segundo... Parecem ser... Ah, eu saí... Fui pro lado errado. Meu Deus do céu. Caraca. Vamos lá. Pra frente que anda o carro. Que isso, cara. Que controle bizarro. Física... Foda-se, né. Física, foda-se. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Vocês viram essa colisão? É a Beta, volta! É a Beta! Enchi o cara de tiro na cabeça. O boneco fica rosinha, né. Se ele for morrer. Quando estiver próximo de morrer. Cara. Não é... Não é... Não é... Porra, um... É um jogo... Jogo de tiro comum, cara. Pelo menos isso aqui. Eu espero que a campanha seja... Algo maneiro. Eu lembro que a galera reclamava muito do... Do Killzone. Eu vi a galera falar assim... Porra, o Halo é melhor que o Killzone. Nunca joguei Killzone. Nunca botei as minhas mãos. Mas uma vez eu botei pra ver... O Killzone. Porque a galera tava falando realmente... Comparando o Halo com o Killzone e tal. Eu fui ver a gameplay... E a campanha me pareceu... Bem melhor do que o do Halo, cara. Bem melhor do que o do Halo. Talvez seja um jogo que eu tente... Jogar ainda, né? O Halo do do sonismo. Mas me pareceu bem melhor. Pelo menos a gameplay. Pô, para de me atirar, cara. Qual é teu problema? Eu só quero ver o... O game, cara. Me pareceu bem melhor. Coloca aí nos comentários... Se você acha o Killzone... Melhor do que o Halo. Me pareceu que ele tem aquela... Grandiosidade do sonismo na campanha, né? E é um jogo... Cadê o cara, mano? Para de pular, maluco. Caracoles. Pula também, então. Rouba também. Pura os coisos do caralho. E me pareceu que ele tinha meio que... A grandiosidade do sonismo. Matei ele. Não jogo em primeira pessoa. Parecia que tinha uma jogabilidade bacana. Pelo menos parecia que os tiros tinham impacto e tal. Coisa que eu não estou vendo aqui. E mais uma vez. Essa porra aqui é o multiplayer, né? O multiplayer é o jogo totalmente simplificado. Para a galera ficar se matando aqui e pulando. Eu gostei daquela animação que a Microsoft colocou. Do robôzão lá. Discutindo com o bonequinho de plástico. Eu gostei daquela parada. Me pareceu uma animação de qualidade. E eu espero que... Boas animações, né? Boas cutscenes. E eu consigam trazer... Encorpar... A campanha do jogo. Bom, isso aqui eu não posso... Eu não posso reclamar porque está na Series S, né? Mas, ó, cara... Nada se mexe. Cara, sinceramente... Vamos ter que esperar a campanha. Vamos ter que esperar a campanha do jogo para poder... O que é isso aqui? Caralho, a base inimiga, mané. Nossa, mano. O que é que difere aqui o Halo de um outro jogo multiplayer? Com essas bombinhas aí, essas explosãozinhas. Se você ver ali o... O grande battle, né? O... O battle novo aí. Que também é... Na minha opinião, terrível. Chato pra caralho. Ninguém aguenta mais aquela merda. Mas me parece muito mais bem feito do que... Olha lá. Esse abaixa sim o boneco. Olha as super texturas aí que a galera. Talvez quando o jogo sair aqui pro PC... Uma beta do PC... Aí eu... Porra, bote aqui... Caralho, isso aqui no PC vai rodar em 32K, né? Resolução 32.560 por 26.540. 26.440. Vai ser essa a resolução que vai rodar esse jogo aqui no... No PC, né? 3.080 TI. É lógico. Cheio de spikes, stuttering, né? Sem funcionar. Mas vai, vai rodar. Então, pessoal. Acho que não tem... Não tem mais nada a acrescentar aqui no Halo Infinite. Bonequinho roxo, bonequinho rosa, bonequinho colorido, robozinho de todas as cores. Pra que você não se sinta... Excluído. Ou você sofra bullying. Por você ser quem você quer ser aqui no mundo dos robozinhos. Tudo muito bem... Diversificado. Tem vários esquemas aqui de... Compra de... Foda-se, armadura, o caralho. Pra você ficar gastando dinheiro aqui nessa porra. Né? Não sei como é que vai ser o dinheiro disso aqui. Eu acho ridículo isso. Esses menus de jogo online me irritam. Eu nunca sei o que é essa porra. Pacote de arminha. Poxa, escrota pra caralho. Eu odeio essas merda. Mas, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou desse multiplayer do Halo. O que você espera da franquia. Se você gosta. Se você recomenda que eu jogue, por exemplo, o Halo 5. Porque o Halo 4. Porque o Halo Reach e os outros eu tentei jogar e não gostei. Então, agora que eu tenho o console aqui eu posso jogar, né? Nesses jogos. Se tiver uma campanha bacana. Pode ser que eu me anime pra jogar. E... É isso aí, né? Dá a sua opinião aí. Sobre o que você achou da franquia. Que, principalmente, se você acha que eu sou muito injusto quando eu falo aqui e eu desço a lenha no temido Halo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabate Shop, GVG Mall e a Amazon. Tudo o que você comprar pelos links do canal. Você vai estar ajudando. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!